E aí, querida Tachinha, esse vídeo tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito polêmico. Mentira, não sei se vai ser polêmico porque eu não li as perguntas, olha que legal. Quem não me segue no Insta perdeu de mandar essas perguntas, então já me segue no Insta. E eu vim aqui pra responder umas perguntas constrangedoras, desconfortáveis. Mandem assim, o que vocês acham que é chato de eu responder. Vocês claramente mandaram bastante coisa, o pessoal se animou. Ha! Essa aqui é boa. Foi difícil você se acostumar a fazer o número 2 no intercâmbio. Não, não, eu geralmente, acho que sim. Mas lá eu tinha meu próprio banheiro, o que é ótimo, super me respeitavam. Eu já contei assim, quem não viu minha diária de intercâmbio? Olha aqui no canal, tem uma playlist só disso. Mas basicamente o andar de baixo era o andar da família, então tinha o quarto dos meus solstipais, tinha lavanderia, sala de estar, sala de jantar, cozinha, tipo assim, tudo era lá embaixo. E meu quarto era lá em cima, era meu quarto. Tinha o quarto do meu irmãozinho, na verdade o quarto dele era lá embaixo, assim, mas ele tava em reforma, daí ele ficava lá em cima. Mas lá em cima, então, era meu quarto e meu banheiro. Então eu me sentia super confortável. Mas assim, se é pra falar sobre desconforto, né, que eu falei pergunta desconfortável, sabe quando a gente faz o número 2, suja, né, o vaso sanitário, a privada? Então, sujou, eu não percebi, tipo, era meu banheiro, entendeu? Então eu arrumava só quando eu me sentia à vontade, tipo, agora aqui na minha casa eu tenho banheiro, né, então aí eu tenho que limpar sempre, né, a gente tem que estar sempre em pique. Mas lá, não, então tipo, puta escola, não sei o que, quando eu voltei a rosto de mãe estava, acho que ela queria me matar, se ela pudesse ela tinha me matado, porque ela falou, Laura Daniel, o que que é aquilo? Não, não, porque tem que limpar, não sei o que, eu deixei a escovinha lá pra ela, tira, ai, desculpa. E ela nunca tinha entrado no meu banheiro, foi uma coincidência. Passou pelo meu banheiro e viu aquilo, deu, ai meu Deus. Com quantos anos perdeste o BV? Muita gente considera BV, tipo, tem dois tipos, né, o BV e o BVL. Não sei se eu tô falando muito velha, mas na minha época não tinha BVL, gente, pra mim BV era sempre, tipo assim, primeiro beijo, beijo. Mas, assim, se for de selinho, eu honestamente não sei mesmo, eu fui uma criança, assim, zero, zero safadinha, porque eu conheci um pessoal que beija primo, que beijar dá selinho na creche. Não, gente, eu era sempre, assim, muito tranquila, minha infância foi realmente só brincar. Mas, assim, selinho foi com o menino, que eu tinha um crush há muito tempo. Eu tinha 13 anos, foi um selinho mesmo, foi só um selinho. Tipo assim, eu estudava numa outra escola, e ele estudava nessa escola, e eu fui pra essa escola, obviamente não por causa dele, gente, eu não sou louco. E ele saiu no mesmo ano, então, tipo assim, ele era uma figura distante, entendeu? Uma pessoa que eu nunca tinha falado e já tinha o crushzinho, então pra mim ele era uuuuh. Aí uma amiga minha da época resolveu fazer um aniversário, ela convidou, tipo, a escola inteira, inclusive os ex-alunos. Então tinha ele, daí todo mundo dormiu na mesma casa, foi, tipo, 25 pessoas dormindo na mesma casa. A casa inteira se movimentou pra, tipo, assim, na hora da minha vai, dá um beijo. Assim, tava achando que era um... Não, foi um selinho. Mas eu fiquei nervosa, gente, eu me tremi toda, falei, gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Agora eu sou uma adulta. Mas, assim, beijo de beijo. Foi numa festa no mesmo ano, inclusive. Foi em 2015 também, eu tinha 13 anos. Ah, eu não sei a data exata, mas foi, tipo, setembro de 2015 numa festa. Dessas matinês, que vai das 8 da noite até meia-noite. Foi horrível. Eu tava de olho aberto, foi com um menino que eu nunca vi na vida, e nunca vi de novo, então... Foi assim, mas eu queria... Eu sempre quis, tá, gente? Isso é uma particularidade minha. Eu sempre quis dar o meu primeiro beijo, porque eu sempre fui muito segura com isso. Então eu quis dar o meu primeiro beijo, tipo, assim, uma pessoa desconhecida que eu nunca... Deu. Se der errado, deu. Se não deu, tá tudo certo. Mais informações, só fui beijar de novo em abril de 2016. Mico público na tua antiga escola em Ohio. Ou seja, no meu intercâmbio. Não foi muito bem um mico. Tá, teve, tipo, 3 momentos que eu me senti extremamente envergonhada. O primeiro foi na minha primeira semana de aula, que eu não sabia o dress code. Não existe uniforme na escola, mas tem regras. Daí não podia cropped, não podia short curto, saia curta, não podia regatinha, tipo, não podia mostrar o ombro. E eu fui com um moletom. Eu ainda tenho esse moletom. E é um moletom meio cropped, mas não é cropped cropped. Tipo, de cintura baixa, tapava a barriga. Então realmente não era muito cropped, mas ele era realmente mais curto que o moletom normal. Só que nesse dia eu tava realmente com uma calça de cintura baixa, e quando eu sentei, ninguém tinha percebido, gente. Eu realmente passei o dia inteiro, passei pelo diretor, vice-diretor. Ninguém falou nada, porque realmente não dava pra ver. Só que quando eu sentei, na hora do almoço, era aberto. Tipo, era um monte de banquinho só pra sentar. Não tinha onde se encostar. Então quando eu sentava, apareciam minhas costas. Isso foi suficiente pro diretor, vice-diretor, na frente do almoço inteiro, dar um berro, pra chamar minha atenção. E tipo, ele me levou de mão dada até meu armário pra pegar um casaco. Aí tá, eu fiquei tipo, ok, as regras tem que seguir. No dia seguinte, eu tinha ficado muito mal com essa história, ou seja, eu não dormi direito. Então eu acordei, comprei o Red Bull e fui pra aula. Também não podia nada que não fosse garrafa transparente, uma vibe bem Enem. Então nada colorido e tal, tinha que ser garrafa transparente, e obviamente só podia ser água. Só que eu fui com o Red Bull. Então fui tomando o Red Bull, comecei a tomar Red Bull no meio da aula, e esse mesmo vice-diretor, gente, um dia depois. Olha que loucura. Tinha um vidro, assim, na frente de todas as portas, e ele olhou, assim, pra dentro da minha sala, e ele me xingou na frente da turma inteira. Só que nem a professora foi super legal, falou assim, sabe que ela é aluna de intercâmbio, né? Ela não sabe as regras como todo mundo. E eu realmente não sabia nem da regra do cropped, nem da... Gente, não era um cropped tipo isso que eu tô usando, realmente. Era uma coisa com ele. E também não sabia da regra, que não podia nada, em garrafa fechada. E, gente, ele arrancou aquilo da minha mão. Quando ela falou isso, ele me devolveu e deu um sorriso, falou, ai, desculpa, desculpa por ontem então também. E o terceiro mico, que não é tão mico, né? Mas foi, tipo, momentos que eu me senti envergonhada. Foi quando o diretor falou pra mim, pra outra intercambista, a Ema, que a gente ia sentar na frente do palco, do auditório. A gente ia sentar no palco, no caso, e responder perguntas de todo mundo do segundo e terceiro ano do ensino médio, gente. E eu não tava com vergonha. Na verdade, eu tava me achando super legal. Até que a Ema falou, Nossa, que vergonha, né? Que mico. Porque ela tava no terceiro ano e no segundo, né? Ela ia lá, Ai, não, mas nada a ver. O que o pessoal vai achar? Ah, deu. Ai, o pessoal terceiro ano vai soar da minha cara. Usa algum tipo de absorvente interno. Na verdade, eu não uso absorvente externo. Tipo assim, eu já tinha tentado absorvente interno aqui no Brasil e não. Só que lá, tem uma coisinha que é tipo assim, se tu tá no ensino médio, não pode aparecer absorvente. E eu entrei nessa vibe, eu falei, Ok, não pode aparecer, mas gente, o que que eu faço? Eu não sei enfiar aquele negócio dentro de mim. Os absorventes lá, vem com aplicador. Então, é tipo uma seringa real, tá? Vem um negócio aqui, dentro de um plástico, e um negocinho pra empurrar. Então tu enfia aquilo no buraco. Tu empurra, depois tira. Só que hoje em dia, por eu perceber que eu tava gastando muito, tanto com plástico, por causa da embalagem, algodão e tal, eu resolvi comprar o copinho. Gente, eu odeio o copinho. Eu vejo todo mundo falando, Ai, copinho só pra minha vida. Eu odeio o copinho. Mas eu só uso o copinho. Por quê? Porque só dura dois dias, gente. Pra quem quer saber, curiosidade. Então assim, não me importa de ficar dois dias com isso. O problema não é usar ele, ele não incomoda nem um pouco. O meu problema é que eu faço um evento pra tirar, gente. Não é tipo o absorvente interno normal, que tá, dá pra tirar e botar no shopping, no banheiro do shopping. Não, tem que tirar. E eu não sei como que tem gente que tira normalmente, porque literalmente explode em tudo. Eu tenho que tomar banho toda vez que eu tiro o absorvente, o copinho. Eu tenho que lavar. Então tipo assim, se eu tirar no shopping, mesmo que eu conseguisse, eu teria que lavar aquilo, gente. Como é que vai lavar? É um evento. Independente se é muito fácil de tirar, é um evento. E também colocar, a gente não é como é fácil do mundo, tá? Mas eu uso mais pelo objetivo dele, né? Porque pra cidade, eu prefiro negócio que vem com aplicador. Ouvir os outros falar é bem fácil, tá, gente? Eu ouvia todo mundo falar, Ai, que perguntas idiotas. agora fazendo isso é horrível. Qual sua sexualidade? Eu sou hétero. Eu realmente não... Não. Sou hétero. Já ficou com mais de 4 numa balada? Não tá pedindo o número, então eu não vou falar o número. Mas já. Balada? Acho que não. Não, já. Não sei, depende. Mas assim, já fui pra Porto Seguro. Limpar o zur. De trás pra frente ou de frente pra trás? Ah... Pera, calma aí. De frente pra trás, gente. Pelo amor de Deus. Gente, nunca de trás pra frente. Isso dá problema. Eu nunca faço isso. Independente se é xixi, se é número 2, se é qualquer outra coisa. Nunca de trás pra frente. Sempre de frente pra trás. Ai, já falei demais. Já falaram mal do seu corpo? Ahm... Eu acredito que não. Pelo menos não na minha cara. Do I really care? Não. Então eu não ligo muito. Não procuro saber se alguém tá insatisfeito com o meu corpo, porque a única pessoa que tem que gostar sou eu, né? Então... Responde essa, por favor! Estadunidenses, não beijam de língua. Já falei um pouquinho sobre isso. E não, gente. Não rola. Porque quando rola língua, é porque já tá mais... Epa! Quer dizer que já vai pro próximo passo, entendeu? Enquanto aqui no Brasil, não. É tipo, uma coisa... Normal. Você se depila de quanto em quantos meses? Eu faço laser hoje em dia, mas antes do laser era uma vez por mês. Down there, lá embaixo. Gente, eu não vou deixar pra assistir esse vídeo de jeito nenhum. Mas, né? Aqui embaixo é uma vez por mês, com cera. Mas hoje em dia eu faço com laser, ou seja, não dá pra usar cera. E laser é a cada 45 dias. Então a cada 45 dias, inclusive um beijo pra Fresh and Spa, que é quem faz minha depilação. Cada 45 dias eu vou lá e não sei o que não. Mas quando é gilete, gente, seja lá embaixo. Mas independente. Qualquer lugar que eu faça com gilete, é todo dia. Quanto você pesa? Eu não sei quanto eu peso. Eu já falei um pouquinho, bastante, na verdade, sobre o meu peso aqui no canal. Eu já cheguei a pesar 75 quilos. Nos últimos dois anos eu cheguei a pesar 75 quilos e também cheguei a pesar 57. Hoje em dia eu acho que eu tô em 59 ou 60. Porque já faz uns 5 meses que eu não me peso, gente. Porque eu não ligo muito pra isso. Mas a última vez que eu me pesei, eu tava com 60 barra 61. E eu sinto que eu perdi peso. Porque o meu olho no espelho eu acho que eu perdi. Então eu acho que eu devo estar com 59, talvez 60. Quanto você ganhava de mesada antes do intercâmbio? Eu nunca fui uma criança de mesada. Eu já recebi mesada, mas eu pedi literalmente pro meu pai parar de me pagar. Eu juro que eu fiquei, tipo, desconfortável. Eu não queria receber mesada. Mas era 50 reais. Já beijou alguém esse mês, ano? Esse mês, não. Mês passado, não. Esse ano, já. Já ficou com algum tiktoker? Sim. Não tem nenhum peguete? Meu Deus, parece minha mãe perguntando sobre os namoradinhos. Não, gente. Não tem contatinho, não tem peguete, não tem ficante, não tem nada, absolutamente nada. Eu sou muito chata pra isso. Olha o que pensa na minha cabeça. Fiquei com a pessoa. A pessoa pede meu ato. Aí a gente começa a conversar. Aí a gente fica em outra festa. Se acabar aí, eu já perdi tempo, né? Podia ter ficado com outra pessoa em outra festa. Aí vamos supor que essa ficada aí vira namoro. Só que essa pessoa não tem nada a ver comigo, tipo, assim, em futuro. A pessoa quer uma coisa X, eu quero coisa Y. Daqui a pouco a pessoa não quer ter filho, mas eu quero. Daí já começa. Daí teria que terminar um namoro. Coração partido. Família triste. Todo mundo triste. Não sei o que. E sofrer. Então, assim, eu estou solteira. Pretendo ficar solteira por anos até eu achar alguém que eu realmente queira casar. Até lá, eu tô na pista. Espero mais que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Beijo na bunda até segunda. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal.